Deus fiel Jesus, santo, santo, comece dizendo santo, 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 és poderoso Senhor Jesus, oh santo, vai dando liberdade ao santo dos santos, aleluia, Deus fiel, santo, oh Deus vivo, santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Então levante a calma e exalta Ele, aleluia, aleluia, poderoso, poderoso Senhor nosso Deus, Aleluia, que sabe fecha os teus olhos e levante a mão lá e diga, aleluia, que se alegre, santo, santo, vai, santo, Deus fiel Jesus, oh santo, 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 s Digo de louvor, digo de louvor, amém. Eu te convido indo um pouco mais longe, aleluia, a confiar nesse teu louvor. A interceder para as pessoas que nesse momento não estão aqui, mas que precisam extremamente das nossas orações. Pessoas que têm, aleluia, seus objetivos frustrados, mas que pelo poder de Deus, e através da minha e da tua fé, possam ser alcançadas. Por isso você, nesse momento, começa a conversar com Ele aí, meu Deus. E dizer, santo és tu, Senhor, poderoso és tu, ó Pai. Eu confio nos teus milagres, eu confio, Senhor, que tu és um Deus das promessas. Ah, Senhor, eu confio que tu és um Deus que pode sim gerar filhos naqueles que não podem, Pai. Senhor, eu confio naquele canceroso, Senhor, que confia em ti. E ainda há uma esperança na vida dele, Senhor, que possa viver mais algum tempo aqui nessa terra. Também confio, Senhor, que tu és um Deus que ainda há de cumprir neste lugar grandes maravilhas. Por isso eu te louvo. Santo, é o Senhor, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, acredite, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Dá um abraço para o seu amigo que está do seu lado aí. Epa, liga para ele aí. Acredite, acredite, acredite. Aleluia. Que Deus tenha o melhor para mim. Fala para ele aí. Você que está nos assistindo pela RCR TV. Deus tem o melhor para ti. Deus sempre há de ter o melhor para nós. Porque a Bíblia diz que onde tiver um ou dois reunidos, ali eu estarei. Então, o que você está esperando? Para acreditar no milagre. E eu quero dizer para você, que está aqui na frente, que o teu milagre está próximo. Pode dizer amém? Alguém abraça ela para mim. Receba o milagre. Não é fácil. A luta é grande. Mas o milagre vem. Creia no milagre. Sinta o milagre aí. Sinta, 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 sinta. Sabia que você tem um grande poder dentro de você mesmo. Sabe qual é esse poder? A sua fé. Faça assim. Faça. Eu vou vencer. Fala. Porque tem gente que é corajosa para dar burro, porrada. Ei, faça assim. Vença na fé agora. Esse é o corajoso. Aleluia. Vencer na fé, na luta. Quer te abraçar. Aleluia. Olha o clima gostoso. Diga para o seu irmão, está bom aqui. Aleluia. Olha o Senhor Jesus. Aí eu tenho um louvor que fala assim, ó. Fala mesmo assim, ó. Uma nova história Deus tem pra mim. E o novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Acredite hoje. Faz isso aí. Faz isso aí, seu irmão. Fala aí, seu irmão. Fala aí, fala aí. Uma nova história Deus tem pra ti, amado. E o novo tempo Deus tem pra mim. Diga. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Acredite hoje. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, glória. Aleluia. E o novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. E o novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Pra nós encerrar o louvor, rapaz. Pra nós encerrar o louvor. Queria vir à igreja, rapaz. E aí eu vou passar agora pra leitura da palavra. Aleluia. Até eu queria já chamar aqui. Aleluia. O pastor Claudecipa está aqui. E vinha aqui. E eu queria que a igreja... É assombrado de vitória hoje. E louvasse ele dizendo. Uma nova história vocês têm. Isso. Mais bonito, vai. E o novo tempo Deus tem. E daquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Isso só foi o ensaio. Agora, vai. Vamos deixar a igreja. Vamos deixar a igreja. Vai. Um novo tempo. E o novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Pra encerrar, então. Uma nova história. Uma nova história. Deus tem pra mim. Oh, Ele vem. O novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de sua boca. Eu te abençoarei. Abraça teu irmão aí. Diga a vitória nossa em nome de Jesus. Diga para ele a vitória nossa em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça isso Jesus. Que vive reina por acerva. Leitura da palavra. Pastor, cláudice. Aleluia.